Estou certo que os serviços, os nossos serviços policiais, preventivos ou não, estão atuando sempre com eficiência maior e estamos procurando atacar as causas. Nós vamos enfrentar os grupos de crime organizado, custe o que custar e doa quem doer. Eu estou dizendo o que vou fazer. Os marginais que estão me ouvindo sabem que eu vou combater, que eu sou intransigente. Você vai sentir uma mudança de conceito, o policiamento ostensivo vai ser maior, mas nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. Eu jamais iria querer ser policial. Nós vamos continuar nessa linha de enfrentamento a esse tipo de situação que infelizmente o Rio de Janeiro ainda vive. O Rio de Janeiro tem pressa e tem urgência. Nós, só com a polícia militar e a polícia civil, nós não estamos conseguindo deter a guerra entre facções no nosso estado e ainda com um componente grave que são as milícias. A solução foi pedir ajuda federal. Que isso que o senhor propõe... Ele está de fuzil na mão? Ele está de fuzil na mão. Ameaça. E o senhor entende... Inmediatamente a ameaça. O senhor entende que qual... Se ele não for abatido, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Por que isso? Para você tirar a vida de alguém, você não é autorizado a tirar a vida de ninguém, a não ser que... Seria de fuzil na rua. O senhor acha que vai... essa sua interpretação da lei vai conseguir passar? Eu digo sempre o seguinte, prefiro defender o policial no tribunal até que é o funeral dele. Ou de quem quer que seja. Então, nós vamos enfrentar o tribunal, vamos ter gente capacitada para isso. O júri entendeu que ele atirou, matou e estava correto, acabou. Foram seis tiros por trás do carro e onze na lateral. Por sorte, o bebê de nove meses não foi atingido. O mais velho, que faria quatro anos no fim do mês, teve morte cerebral. Eles não perseguiram o bandido, fecharam o carro da minha família e metralharam o carro com a mulher e duas crianças adentro. Paulo Roberto Soares é mais um cidadão, trabalhador e pai de família brasileiro que tem a vida arruinada pela ação desastrosa de agentes do Estado.